Hoje eu vou mostrar para você 5 vídeos assustadores reais que vão te deixar aterrorizado. Prepare-se para uma jornada arrepiante ao reino do terror. Neste vídeo, selecionamos uma coleção dos vídeos mais arrepiantes já capturados, de encontros misteriosos a fenômenos inexplicáveis. Prepare-se para ser dominado pelo medo, enquanto assiste a 5 vídeos verdadeiramente aterrorizantes que o deixarão tremendo de terror. Não assista sozinho, só se tiver coragem. Louvor. No vídeo a seguir, podemos ver um grupo de amigos em uma reunião. Todos estão cantando uma música de adoração juntos. A pessoa que estava gravando se certificou de gravar tudo ao redor, para poder capturar em vídeo a cerimônia. Ele pensou que tudo terminaria bem, mas não sabia que algo aconteceria naquela adoração, algo que os perseguirá para sempre. O autor aponta a câmera para o corredor e dá para ver uma figura parecida com uma sombra correndo numa velocidade que nenhum humano corre. É um movimento muito rápido e tem uma aparência escura que deixa a família extremamente quieta. Os espectadores acreditam que a cerimônia teve alguma coisa a ver com essa aparição escura e não conseguem evitar pensar que pode ter sido alguma entidade maligna que foi provocada a sair da cerimônia, que era de louvar a Deus. E aí, o que você acha? É uma gravação bastante perturbadora, não é mesmo? Fauno Essa é uma gravação bastante assustadora que foi postada no TikTok. Nas imagens, vemos uma pessoa andando por um campo. Podemos ouvir a pessoa cantando louvores, quando, de repente, algo bastante perturbador aparece. Uma figura perturbadora que parece seguir a pessoa por vários metros. Mas antes, vamos dar uma olhada. Do meio daqueles arbustos surge uma estranha criatura. Uma criatura com uma morfologia bastante interessante. Muitas pessoas que viram essa gravação não têm dúvida de que aquilo pode ser um suposto fauno, uma espécie de bezerro que anda sobre suas duas patas traseiras. Algumas pessoas comentaram que aquilo é um demônio e que o rapaz pode ter gravado a aparição de um suposto ser espectral. Outras pessoas opinam que, devido aos louvores que o rapaz estava cantando, ele conseguiu perturbar esse ser estranho. Algo bastante curioso é que, quando o rapaz começa a correr, aquela entidade também corre, como se tentasse fazer algo contra ele. Carrinho de bebê Uma câmera de segurança de um shopping conseguiu registrar algo bastante assustador. O que poderia ter terminado em um acidente fatal, terminou apenas como mais uma anedota. O vídeo, supostamente não editado, chegou das notícias da China, como um acidente em uma escada rolante. No entanto, algo perturbador foi percebido. Aquilo não poderia ter sido um simples acidente. Nas imagens, podemos ver uma mulher com um carrinho de bebê. No carrinho, tem um bebê. Se você prestar atenção, a senhora solta o carrinho e ele começa a rolar pelas escadas rolantes. Mas se você olhar com atenção, pode ter visto que uma segunda mão aparece na mão direita daquela senhora, como se ela tivesse feito a mulher soltar o carrinho. Vamos dar um zoom e ver do que eu estou falando. O que você acha? Sem dúvidas, é algo bastante assustador. E se você está se perguntando sobre a saúde do bebê, o bebê não sofreu nenhum ferimento. E graças a Deus, este evento não passou de um susto. Este vídeo foi intitulado na China como Fantasma Provoca Acidente em Shopping. Nesta filmagem de uma câmera de segurança, podemos ver um homem dormindo, sentado em uma cadeira. Provavelmente, ele é algum tipo de vigilante do local. Logo no começo da gravação, uma batida forte na porta de metal acontece, fazendo com que o homem acorde. Enquanto o vigilante tenta pegar no sono novamente, algo assustador aparece por cima da porta. Logo em seguida, uma barra de metal começa a se mover sozinha. E vendo isso, eu já tenho a minha teoria sobre o vídeo. Mas vamos continuar. Enquanto o homem arruma a barra de metal, que parece ser uma enxada, a coisa que está do outro lado da porta, joga algo na cabeça dele. Depois de pensar um pouco, o vigilante decide sair com sua moto, e algumas coisas estranhas começam a acontecer, como a cadeira se movendo sozinha. E também uma criatura bizarra aparecendo sentada próximo de onde o homem estava antes. E a criatura atrás da porta aparecendo novamente. Depois de um tempo, o homem chega novamente. E enquanto ele está de costas, uma criatura muito bizarra com um vestido branco longo aparece. Porém, ele não vê nada. Este vídeo me parece ser fake por alguns motivos. O primeiro é que, quando a barra de metal é arrastada, dá para ver que ela vai exatamente em direção à porta. O que nos leva a acreditar que a pessoa que está do outro lado da porta, está puxando por algum fio. Logo em seguida, Após o homem sair, uma segunda criatura aparece no lugar em que ele estava. Porém, existe um corte nítido no vídeo. E isso me leva a acreditar que aquela criatura é o próprio homem fantasiado. Já que o único momento em que aparecem duas criaturas, é o mesmo momento em que o homem sai de cena. Mas mesmo assim, não deixa de ser um vídeo assustador. Levando em conta que a grande maioria dos vídeos de pessoas que caçam lendas e fantasmas, são puramente teatro e mesmo assim são assustadores. Este é um vídeo assustador válido. E qual é a sua opinião? Este vídeo é fake ou não? Escreva aí nos comentários. A chorona. Este vídeo incomum foi publicado no TikTok no perfil de um rapaz do México. A informação do vídeo é escassa. Mas o que fica claro é que o autor colocou um texto no clipe, indicando que a criatura que aparece no fundo é a própria chorona. Isso porque sua aparência parece revelar que se trata dela. Ela usa uma vestimenta longa de cor branca, semelhante a um vestido de noiva. Tão brilhante que parece fantasmal. A criatura caminha lentamente, cruza uma estrada e se perde atrás das árvores. O vídeo termina logo em seguida, sem dar mais detalhes de sua origem. Curiosamente, o cachorro da rua vê ela também. E parece ter ajudado a assustar aquela figura maligna. O que você acha dessa aparição? Será uma noiva fantasma? Ou talvez seja a chorona? Você quem decide aí nos comentários. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Área Curiosa. E eu espero que você tenha gostado. Então não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. Ah, e tem dois vídeos aqui na tela que eu garanto que você vai adorar. Então escolhe um, clica e começa a assistir. Tchau. Tchau. Tchau.